Tchau querida, tchau sujeira, adeus cheirinho de PT Vare, 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 vare Um sem dedo, um sem dedo, uma Dilma, uma Dilma Lava, 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 jato e expulsa Lava tudo, lava a alma e lava o Zé O Zé, o querido Zé que corrompe o mundo inteiro Tem o genuíno, o delúvio, o Valério, toda essa Acorde aí também, deu tomador de bigada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Querida, aí querida, ainda não acabou não, tá ok? Vem cá, vem Uma fazendinha aqui, coberturazinha ali E não esqueça que também tem a Petrobras Prender é bom, é muito bom Prender corrupto é bom Agora acabou